Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo. Nessa oportunidade que nós temos de conversar com você, caro irmão, cara irmã, nesta ausência do nosso arcebispo, Dom Alberto, que está viajando, e portanto, a alegria de poder partilhar aquilo que diz respeito ao próprio magistério da Igreja. Aquilo que o Santo Padre, o Papa, sempre nos diz sobre a voz e a missão da Igreja de poder transmitir e anunciar a Palavra de Jesus Cristo. E ao longo desses programas nós estamos comentando a Carta Apostólica do Santo Padre, Papa Bento XVI, sobre o Ano da Fé, que lhe irá proclamar no próximo dia 11 de outubro, e dessa forma então celebrar o cinquentenário do Conselho Vaticano II, este grande momento na vida da Igreja, onde nós tivemos a oportunidade de poder rever a nossa vida e portanto dialogar com o mundo, nas comunidades e a presença da Igreja, no mundo todo. E por isso então, a tão grande riqueza que nós temos desse concílio, que foi para nós realmente um momento importante, um marco histórico na vida da nossa Igreja. Celebrar o Conselho Vaticano II ao longo desses 50 anos é sempre redescobrir, meus irmãos e irmãs, a nossa fé. É isto que o Papa Bento XVI está nos convidando a poder fazer, para que redescobrindo a nossa fé, nós tenhamos sempre mais convicção e mais força de poder anunciar a Jesus Cristo, a Jesus Cristo que é sempre o princípio e o fundamento da nossa vida. E portanto, o Papa nesta Carta Apostólica, proclamando o Ano da Fé, chamada Porta Fidei, porque justamente são as primeiras palavras com as quais ele começa então, essa carta tão bonita, da qual ele então nos diz, a Porta da Fé, que introduz na vida de comunhão com Deus e permite a entrada na sua Igreja, está sempre aberta para nós. Ele nos diz, portanto, que a Porta da Fé é aquela que nos dá a possibilidade de poder estar em comunhão com Deus. comunhão com Deus, escutando a sua palavra e deixando que essa palavra possa então transformar o nosso coração, transformar a vida de cada um de nós. E vai desenvolvendo a carta, como nós vimos ao longo de todos esses programas, falando da importância que é nós retomarmos a nossa fé, não tanto com aquilo que é a metodologia, quem sabe o conteúdo, ou seja, aquilo que diz, como o próprio Papa diz, um tal pressuposto não só deixou de existir, mas frequentemente acaba negado, ou seja, de que não sucede poucas vezes que os cristãos sintam maior preocupação com as consequências sociais, culturais e políticas da fé do que com a própria fé, considerando então como um pressuposto óbvio da sua vida diária. Ou seja, pensar nas consequências da fé são muito importantes e aquilo que nós ao longo de toda a nossa vida, ao longo desses 50 anos do Conselho Vaticano II, nós vamos sempre renovando a cada trabalho pastoral, a cada atividade na igreja que nós realizamos sempre para o bem do povo de Deus. Porém, hoje, pensar qual é o fundamento de fato da nossa fé, qual é o núcleo e o fundamento, portanto, no qual esta fé sempre nos alimenta e sempre nos dá a capacidade de poder anunciar Jesus Cristo com toda aquela convicção necessária para que assim nós saibamos quais são também os conteúdos desta nossa fé. E assim então, o Papa Bento XVI quer que este ano da fé seja também oportunidade dada para toda a igreja de uma renovação, renovação do coração, como ele mesmo fala no objetivo com o qual este ano da fé ele é proclamado. Ele diz, à luz de tudo isto, decidi proclamar o ano da fé. Terá início no 11 de outubro de 2012, no cinquentenário da abertura do Conselho Vaticano II e terminará com a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, a 24 de novembro de 2013. E desta forma, então, ele continua dizendo o motivo pelo qual este ano da fé é proclamado na vida da igreja. O Conselho Vaticano II, como frutos, foi desejado também pelo sínodo extraordinário dos bispos de 1985 como um instrumento ao serviço da catequese. E por isso, então, a causa da celebração e do pensamento dos bispos sobre o modo de poder sintetizar a nossa fé como conteúdo escrito, então, nasceu o Catecismo da Igreja Católica. E dessa forma, então, mais ainda. O meu venerado predecessor, o servo de Deus, Paulo VI, proclamou um ano semelhante, em 1967, para comemorar o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo no 19º centenário do seu Supremo Testemunho. e idealizou com um momento solene para que houvesse em toda a igreja o testemunho, a vida e uma autêntica e sincera profissão da mesma fé. Há o mesmo exemplo também daquele ano proclamado pelo Papa Paulo VI para celebrar, então, o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo que entregaram sua vida para confessar a fé. A mesma coisa também nós percebemos ao longo deste século que nós estamos vivendo. E ele continua, então, dizendo Sob alguns aspectos, o meu venerado predecessor viu, neste ano, como uma consequência e exigência pós-conciliar, bem ciente das graves dificuldades, que naquele tempo, sobretudo no que se referia à profissão da verdadeira fé e sua reta interpretação. E assim, então, nós estamos percebendo que, de fato, a proclamação deste ano da fé diz respeito verdadeiramente à possibilidade de poder tornar ao fundamento daquilo que nós acreditamos. Ao longo de nossa vida, como cristãos, como cristãs, como sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos, catequistas, nós podemos pensar qual é o conteúdo do qual nós também podemos testemunhar e falar de Jesus Cristo. Como é que está a minha relação pessoal com aquilo que, de fato, é a base para que eu possa me sustentar, mesmo nas dificuldades, nas questões que a mesma fé também pode me colocar no que diz respeito à minha relação com Deus, à minha relação com Jesus Cristo. E assim, então, nós temos esse tempo novo da graça de Deus de poder, então, rever essa nossa vida, rever a nossa fé e, ao mesmo tempo, sempre insistir para que a fortaleza e a convicção desta fé sejam bases, sejam uma base e um instrumento para a nossa vida. E, então, o Papa continua ainda na carta dizendo Nesta perspectiva, o ano da fé é um convite para uma autêntica e renovada conversão ao Senhor, o único Salvador do mundo. No mistério de sua morte e ressurreição, Deus revelou plenamente o amor que salva e chama os homens à conversão de vida por meio da remissão dos pecados. Ou seja, nós, então, neste ano da fé, além de poder rever o fundamento daquilo que é a nossa fé, o conteúdo da nossa fé, não somente as consequências da nossa fé, mas o fundamento dela, nós, então, queremos também ter esse tempo novo de conversão, de mudança de vida. A fé também, ela questiona a nossa consciência. Esta nossa fé nos ajuda a entender sempre mais que a graça de Deus, ela vai sendo trabalhada e dinamizada na vida de cada um de nós e a cada situação que nós nos colocamos, a cada possibilidade nova de confrontar desafios atuais no campo da política, no campo da economia, no campo da cultura, nos faz nos convencer ainda mais o quanto vale a pena nós acreditarmos em Jesus Cristo. E assim, então, meus irmãos e irmãs, o Papa nos convida já a próprio exemplo de São Paulo quando ele diz para o apóstolo Paulo este amor introduz o homem numa vida nova. Pelo batismo, fomos sepultados com ele na morte a fim de que nós também, como Cristo recitado dos mortos, pela glória do Pai, também nós caminhemos para uma vida nova. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. Em virtude da fé, então nos diz o Papa, esta vida nova plasma toda a existência humana segundo a novidade radical da ressurreição. Na medida da sua livre disponibilidade, os pensamentos, os afetos e a própria mentalidade e o comportamento do homem vão sendo pouco a pouco purificados e transformados ao longo de um itinerário jamais completamente terminado em sua vida. É muito interessante essa parte da carta apostólica do Papa porque justamente ela nos ajuda a entender que para celebrarmos esta fé, nós temos consciência de que ao atingi-la no seu ápice, que é justamente a profissão que nós fazemos dela, nós então temos a garantia de que uma vida renovada nós vivemos. Esta vida renovada é a cada convicção que nós temos de que vivendo de acordo com a graça, o amor de Deus, ele vai sempre em nossas vidas, nos dando sempre mais um tempo novo que nos introduz na confiança de que mesmo diante das dificuldades que nós vivemos na nossa vida, nós então garantimos a sua presença consoladora, a sua presença constante na vida de cada um de nós. Nós então iremos dar continuidade ainda à reflexão do ano da fé na carta apostólica do Santo Padre, o Papa Bento XVI e portanto voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre a carta apostólica do Santo Padre, o Papa Bento XVI, sobre a proclamação do ano da fé, que terá início no próximo dia 11 de outubro e terminará com a solenidade da festa de Cristo Rei em novembro de 2013. E assim, nós com o Papa estamos refletindo sobre aqueles pontos fundamentais com os quais ele quer realmente nos fazer entender a importância de poder viver este ano da fé. E nós falávamos que esta fé, ela nos dá a possibilidade de quando introduzida verdadeiramente na nossa vida, abrir-nos a uma vida nova. Esta vida nova que nós percebemos quando na relação com Cristo, no dia a dia, na nossa vida de oração, nós então temos a capacidade de poder sempre mais entender que a nossa vida configurada ao seu amor, a sua graça e a sua própria vida, nos ajuda então a compreender tudo aquilo que é necessário para que nós entendamos então tudo o que diz respeito ao conteúdo da nossa fé. E o Papa, então, continua a sua carta nos dizendo Caritas Christi, urdit nos, que em latim quer dizer o amor de Cristo nos impele. São as palavras da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E ele diz, É o amor de Cristo que enche os nossos corações e nos impele a evangelizar. Hoje, como outrora, ele envia-nos pelas estradas do mundo para proclamar o seu evangelho a todos os povos da terra. Com o seu amor, Jesus Cristo atrai a si homens de toda a geração e em todo o tempo. E ele convoca a igreja confiando-lhe o anúncio do evangelho como mandato, que é sempre novo. Ou seja, meus irmãos e irmãs, a caridade que nos impele da parte de Cristo, nas próprias palavras de São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, nos fala que quando nós nos deixamos impelir por este amor de Cristo, quando nós o descobrimos em nossa vida, nós, então, temos a vontade de poder proclamar, de poder anunciar este amor. Este amor que, realmente, é algo que precisamos sempre fortalecer nas nossas vidas, nas nossas dinâmicas, nas relações que nós temos na sociedade, com as pessoas, porque, de fato, é um amor diferente. Não é um amor, simplesmente, de interesse. Não é um amor egoísta. Não é um amor que somente atrai para si e fecha-se à realidade ou aos outros, mas é um amor que nos abre sempre a dinâmicas novas e a possibilidade nova de poder sempre, na nossa vida, ver o Evangelho, ver o mundo, ver a realidade com a qual me encontro, com olhos novos. E, assim, então, o Papa ainda continua com efeito, na descoberta diária do seu amor, ganha força e vigor o compromisso missionário de todos aqueles que crêem, que jamais pode faltar. Com efeito, a fé cresce quando é vivida como experiência de um amor recebido e é comunicada como experiência de graça e de alegria. Portanto, a fé nos torna fecundos porque alarga o coração com a esperança e permite oferecer um testemunho que é capaz de gerar. São palavras-chave aquelas que o Papa nos diz neste parágrafo da sua carta, ou seja, a fé nos impele, portanto, a poder evangelizar, a falar da palavra de Deus, ganhando sempre força e vigor que jamais lhe pode faltar quando nós a comunicamos. ou seja, todos nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que muitas vezes na nossa vida, por que nós nos questionamos sobre o ânimo da fé? Por que nós nos questionamos sobre a própria fé e os efeitos e as consequências que esta fé pode ter na vida de cada um de nós? É justamente pelo fato de que esta fé não alimentada e a fé também não vivida nas suas bases torna então como que sem resultados e torna então como que vazia e sem sentido na vida de cada um de nós. E o Papa então nos diz que quando esta fé é alimentada, vivida verdadeiramente no coração de cada um de nós, nós então temos a oportunidade, temos a vontade de poder sempre levar este amor na vida de todos aqueles que convivem conosco. e assim então meus irmãos e irmãs esta fé comunicada e vivida por meio da evangelização da qual nós somos sempre convidados a poder fazer como testemunho pessoal da relação que nós temos filial e profunda com Jesus Cristo nos dá então a entender que esta fé nos torna fecundos como diz o Papa alarga o nosso coração com esperança e permite oferecer um testemunho que é capaz de gerar. De fato abre o coração e os ouvidos de todos aqueles que creem para acolher o convite do Senhor a aderir a sua palavra a fim de se tornarem seus discípulos. E então nós com Santo Agostinho como diz o Papa fortificam-se acreditando. Ele usa o exemplo então de Santo Agostinho para poder dizer o bispo de Ipona tinha boas razões para assim falar. Como sabemos a sua vida foi uma busca contínua da beleza da fé enquanto o seu coração não encontrou descanso em Deus. Os seus numerosos escritos onde se explica a importância de crer e a verdade da fé permaneceram até os nossos dias como um patrimônio de riqueza incomparável e consentem ainda que tantas pessoas à procura de Deus encontrem o justo percurso para chegar à porta da fé. É um bonito exemplo aquele que o Papa Avento XVI nos oferece de Santo Agostinho. De fato Santo Agostinho foi um homem que em toda sua vida passou por diversas categorias de pensamento. Ele foi pagão, foi maniqueísta, ou seja, ele aderiu a diversos tipos de pensamentos filosóficos que o afastavam sempre mais da verdade da fé cristã que ele de fato a conheceu primeiramente mas disse que não era credível, ou seja, que não se poderia acreditar. Então, avançando na sua busca e enquanto ele não encontrou repouso de fato no seu coração apesar de ter a inteligência e a razão sempre coerentes e presentes na sua vida, mas seu coração não encontrava nunca um repouso pelo qual então ele pudesse de fato pensar o que é que de mais profundo pode existir na vida do homem? O que é que de mais profundo pode existir na vida de cada um de nós que pode nos impelir a poder fazer alguma coisa não somente do ponto de vista do pensamento? E então ele com essa frase que o Papa nos fala fortificam-se acreditando. Ou seja, o cristão quando ele vive da sua fé ele fortifica-se por ela ele fortifica-se acreditando e assim então nós temos a oportunidade de poder sempre mais dizer como o próprio Papa nos fala só acreditando é que a fé cresce e se revigora não há outra possibilidade de adquirir certeza sobre a própria vida se não abandonar-se progressivamente nas mãos de um amor que se experimenta cada vez maior porque tem a sua origem em Deus ou seja explicando então esta este tempo novo da graça de Deus que ele nos oferece por meio deste ano da fé nós temos essa capacidade de poder atingir o amor de Deus mas sobretudo entendê-lo na vida de cada um de nós a tal ponto que só acreditando que a fé cresce e revigora na vida de cada um de nós e não há outra possibilidade como diz o Papa de adquirir certeza sobre a própria vida quando eu penso a minha vida quando eu penso a tudo aquilo que hoje eu vivo posso me perguntar de onde posso atingir todo esse caráter profundo e existencial da minha vida se não por aquilo que o próprio Deus me comunica por meio de seu filho Jesus Cristo e do qual então eu sou convidado a poder conhecer para que conhecendo eu possa acreditá-lo e acreditando então eu possa transmiti-lo e possa então evangelizar falando desta mensagem que revigora que dinamiza o nosso coração dinamiza a nossa vida dá sentido a nossa vida e como é bom então nós podemos comunicar aos outros porém nós percebemos meus irmãos e irmãs que quantas vezes de fato hoje é uma coisa das mais difíceis aquela de poder nos questionar sobre o modo como nós estamos vivendo a nossa fé sobre o modo pelo qual nós estamos cada vez mais conhecendo o amor de Deus e a sua própria mensagem para poder também encarná-la na vida de cada um de nós e assim então nós podemos pensar nessa oportunidade deste ano da fé poder então nos questionar será que a fé que eu vivo hoje como cristão católico também é capaz de poder contagiar os outros ou ainda estou naquele processo próprio de conhecimento de Jesus Cristo para que assim então eu tenha convicção mais forte de que ele é o sustento da minha vida para que assim possa dizer aos outros que ele é sustento da nossa vida nós iremos então continuar sempre a reflexão desta bonita carta do Papa Bento XVI sobre a proclamação do Ano da Fé concedendo a você caro irmão cara irmã que está em casa esta bênção para que possa também chegar a todos aqueles que precisam o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém